Minha terra é lá bem longe Das bandas de onde o sol vem Esta terra é mais bonita Mas a outra eu quero bem O sol faz lá tudo em fogo Faz em braça toda areia Ninguém sabe como é bem Ninguém sabe como é Meditar de a pauta ceia Aquelas terras tão grandes Tão cumpridas como o mar Com suas poucas palmeiras Tão vontade de pensar Lá todos vivem feliz Lá todos vivem feliz Todos dançam no meio Todos dançam no meio Lá gente lá não se vende Como aqui só pude Lá todos vivem feliz Lá todos vivem feliz Todos dançam no meio Todos dançam no meio A gente lá não se vende Como aqui só pude Como aqui só pude Como aqui só pude Amém.